É muito grave vazar o óleo de silicone? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina e Vítrio, que é o canal mais completo sobre retina do YouTube. Já aproveite para deixar o like e inscrever-se no canal e também comentários sobre dúvidas que você possa ter em relação às doenças da retina. No dia de hoje, vou aproveitar um comentário muito interessante feito por um seguidor que questiona o que seria o vazamento do óleo de silicone. No comentário em si, ele foi bastante específico. Ele disse que o médico relatou que o óleo de silicone vazou para a parte anterior do olho. Ou seja, pelo que está parecendo, não é que existe algum buraco no olho, alguma incisão que não cicatrizou bem e que o óleo de silicone está vazando para fora do olho, mas sim que o óleo de silicone veio da cavidade vítrea para a câmara anterior. O que isso quer dizer? Quando nós realizamos a vitrectomia, então que é esta cirurgia muito realizada na área da retina para tratar doenças como o buraco macular, o descolamento de retina, a membrana epirretiniana, então nós removemos a gelatina interna do olho que ocupa esta parte posterior do olho. Em alguns casos, como por exemplo no descolamento de retina, ao final da cirurgia, nós vamos preencher o olho com gás ou óleo de silicone. Na realidade, nós vamos preencher aqui a cavidade vítrea. Aqui na frente, geralmente o olho fica preenchido por humor aquoso, que é esta área mais anterior do olho e que é o líquido normal que existe dentro do olho. É claro, durante a cirurgia, se necessário, nós podemos botar uma bolha de ar aqui assim, podemos botar o BSS, mas a ideia geralmente é que esta parte anterior permaneça preenchida por uma substância líquida, que é o humor aquoso. E o óleo de silicone ou o gás devem se localizar apenas aqui atrás na cavidade vítrea, porque é aqui que eles vão desempenhar o seu papel, que é manter a retina colada. Então, o que ele está relatando não é que, por exemplo, ficou alguma incisão aberta e ficou vazando o óleo de silicone para fora do olho, ou muitas vezes o óleo de silicone pode vazar da esclera e ficar aqui numa camadinha bem fininha, aqui embaixo da conjuntiva, isto pode acontecer. É claro que cada caso tem que ser observado, não é muito comum, mas aí talvez fosse necessário realmente ir lá e suturar a esclera, se ficou a esclera aberta, o que não é uma coisa muito comum. Mas aqui no caso ele relatou uma coisa que até não é tão raro de acontecer, que é o óleo de silicone sair aqui de trás e vir parar na câmara anterior do olho. É óbvio que não vai ser todo o óleo de silicone, porque como vocês podem ver, a cavidade vítrea é muito maior do que a câmara anterior. Então geralmente é uma gota do óleo de silicone que acaba vindo para frente. E por que isto acontece? Quando passa uma bolha de óleo de silicone para frente, pode ser, por exemplo, porque o paciente é afássico, ou seja, não tem cristalino, não tem lente intracular, ou até mesmo, por exemplo, uma fragilidade da zônula, que são as fibras que seguram o cristalino no lugar. Essas fibras, às vezes, apresentam alguns locais de fraqueza e acaba havendo um espaço ali para passar o óleo de silicone de trás para frente. Mas aí também é bom nós lembrarmos que geralmente após uma cirurgia de vitrectomia com óleo de silicone, nós orientamos o paciente a não ficar dormindo, por exemplo, de barriga para cima. Por quê? Porque como o óleo de silicone, da mesma forma como outros tipos de óleo, são mais leves do que a água, se o paciente dormir de barriga para cima, muitas vezes pode acontecer do moracoso descer e acabar vindo aqui para trás e subir uma bolha de óleo de silicone, pela própria questão da gravidade. Se a pessoa ficar de decúbito ventral, ou seja, olhando para baixo, o óleo de silicone tende a ir para cima, ou seja, realmente ele vai ficar em contato com a retina. Isto é importante não apenas para evitar que o óleo de silicone venha para frente, mas também porque é lá junto da retina que o óleo de silicone é importante para, por exemplo, evitar com que a retina descole novamente. Então, é claro, com óleo de silicone não quer dizer que a pessoa vai ter que ficar todos os meses que fica com óleo de silicone dormindo de bruço. Mas, às vezes, é interessante evitar ficar dormindo de barriga para cima exatamente para que, pela gravidade, o óleo não tenha esta tendência de vir para a parte anterior do óleo. E talvez, então, o paciente possa dormir de lado para a esquerda, para a direita ou de bruço, evitando dormir de barriga para cima. É claro, nem todo paciente que dormir de barriga para cima vai ter este deslocamento do óleo de silicone. Por outro lado, geralmente, esta quantidade de óleo de silicone que acaba migrando é bem pequena e não causa maiores preocupações. É claro, se ficar ali muitos anos, pode haver até uma lesão ao endotélio, que é uma camadinha da córnea. Em alguns casos, o óleo de silicone, principalmente quando emulsifica, pode levar a glaucoma, entupindo a malha trabecular, quando ele está na parte da frente do olho. E também, se for uma quantidade um pouco maior, pode até fazer falta lá atrás, junto da retina. Mas, na grande maioria dos casos, passar um pouco de óleo de silicone para a câmara anterior não é uma grande preocupação. Inclusive, esta gota, juntamente com o resto do óleo, provavelmente vão ser removidos quando for feita a cirurgia para a remoção do óleo de silicone. Se você tiver mais alguma dúvida sobre este assunto, aproveite para deixar um comentário. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retino e Vitrio. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto